Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tópico que tem capturado a atenção de todos que acompanham a família real britânica, a Operação Ponte Menai. Vamos explorar o que isso significa e como o Reino Unido se prepara para um futuro após o Rei Charles III. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. O Rei Charles III, que assumiu o trono após o falecimento de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, em setembro de 2022, enfrenta sérios desafios de saúde. Diagnosticado com câncer em janeiro de 2024, após uma cirurgia para tratar um aumento benigno da próstata, o estado de saúde do monarca tem se deteriorado rapidamente. A Operação Ponte Menai, um codinome sombrio que faz referência à icônica ponte suspensa de ferro no país de Gales, simboliza os planos meticulosamente organizados para o eventual falecimento do Rei Charles III. Esse plano, que começou a ser estruturado logo após sua coroação, detalha desde a comunicação interna até as cerimônias públicas que seguirão. Após a morte de Charles, uma sequência de eventos está programada para assegurar a transição suave e respeitosa. Isso inclui a notificação oficial à Família Real, primeiros ministros e figuras importantes do governo. Haverá uma declaração pública do primeiro-ministro, salvas de armas e um minuto de silêncio nacional. O caixão será exposto em locais significativos como o Palácio de Buckingham e Westminster Hall antes de seu sepultamento na Capela Memorial do Rei Jorge VI no castelo de Windsor. Com a morte de Charles, o príncipe William está preparado para assumir o trono, com Kate Middleton ao seu lado como rainha consorte. Este evento não só marcará o fim de uma era, mas também o início de um novo capítulo para a monarquia britânica. A Operação Ponte Menai é mais do que um plano, é um reflexo do profundo respeito e do rigor com que o Reino Unido trata suas tradições e sua história. Enquanto observamos esses planos se desenrolarem, ficamos com a certeza de que a passagem de poder será feita com a dignidade que a ocasião exige. Para mais detalhes sobre a família real e atualizações em tempo real, continuem acompanhando o canal. Até a próxima! Obrigado por assistir! Deixe seu comentário sobre o que pensa desses preparativos e como você acha que a transição afetará o Reino Unido e o mundo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais conteúdo como este. Até mais! Deixe seu comentário sobre o Reino Unido e o Reino Unido e o Reino Unido.